Hoje a gente vai falar das hipersensibilidades, tá? A parte aí da imunologia aplicada, classificação de medicina veterinária. As hipersensibilidades, elas têm uma... As hipersensibilidades, a gente vai ver que elas são classificadas com diferentes causas, né? Processos aí que decorrem o processo de hipersensibilidade, tá? E a gente vai falar, né? Justamente as principais lesões decorrentes aí do processo de hipersensibilidade que se tem na medicina veterinária. Algumas são comuns, né? O processo mesmo, a patogenia é muito comum com relação ao que acontece também na população humana, tá? E algumas hipersensibilidades, por exemplo, como as alergias, né? Os alérgenos aí que decorrem, dependem, determinam aí toda a liberação de determinados fatores que acabam determinando um processo inflamatório local ou sistêmico. A gente vê que as hipersensibilidades, elas têm algumas causas que são comuns, tanto na medicina veterinária como saúde pública, tá? A gente vai ver que a hipersensibilidade, ela varia em quatro tipos, tá? Apesar de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que elas logicamente se modificam, elas são classificadas dessa forma, logicamente com o tipo de resposta, né? Inflamatória associada à resposta imune que se tem, né? Qual que seria a causa dessas hipersensibilidades, ou seja, qual que é o gatilho desencadeador desses processos inflamatórios em conjuntamente com o processo imune, tá? E logicamente o efeito, o tempo para que isso ocorra, os mecanismos para que isso ocorra, tá? Assim a gente vai dividir a aula somente nos quatro tipos de hipersensibilidade, tá? A gente vai começar, obviamente, aí eu vou dando da 1, a 2, a 3 e por último a 4, tá bom? A hipersensibilidade tipo 1, que é o que a gente vai começar agora, né? O processo de hipersensibilidade, o próprio nome já fala, hipersensibilidade. Ou seja, já é necessário para um indivíduo, um animal, apresentar um processo de hipersensibilidade, ele tenha sido sensibilizado previamente. Ou seja, o sistema imune desse indivíduo já tenha que ter sido reconhecido um determinado antígeno para que possa iniciar o estabelecimento de uma resposta imune. E a gente vai ver que alguns mecanismos iniciados aí no processo de resposta imuninata também acabam estimulando, e isso também não é, a gente já falou nas aulas, um outro tipo de resposta imuninata associado, que é o processo inflamatório. Então, o processo de hipersensibilidade, ele pode variar com relação, né, às causas que levam essa resposta inflamatória, né, decorrente de uma resposta secundária, mas o que todas têm em comum é que é necessário, obviamente, uma sensibilização prévia, ou seja, o conhecimento prévio do organismo frente àquilo que ele está em dúvida, uma resposta imune, tá certo? A gente vai ver que a hipersensibilidade, ela pode ser também desencadeada, né, por processos patológicos, tanto locais, ou seja, uma inflamação determinada local, né, isso muito a gente faz uma analogia sempre à questão com relação à saúde pública, né, por exemplo, com as alergias, as comuns, né, alergias que se tem aí, por exemplo, alergia pelo de cachorro, pelo de gato, alergia a pó, alergia a mofo, né, cheiro de tinta, uma série, ou outra coisa, picadas de insetos, por exemplo, né, que podem determinar desde uma inflamação local, ou geralmente as pessoas, né, indivíduos que são sensibilizados já, que apresentam uma reação de hipersensibilidade, por exemplo, uma picada de inseto, seja de uma abelha, né, as pessoas alérgicas a picadas de abelhas vão apresentar o quê? Uma alteração já generalizada, né, um processo generalizado no organismo. E justamente o que desencadeia o processo, né, o que determina o processo de hipersensibilidade é uma resposta exagerada, né, frente a um estímulo imunológico, tá, então seria uma picada de abelha, ou muita gente vai ver aqui em cães, a hipersensibilidade, por exemplo, a picada de pulga, né, tem cães com raças predispostas, aí a gente vai ver que uma picada de pulga já é o suficiente para determinar reações, processos patológicos de forma generalizada. Então você tem um animal que acaba tendo dificuldade respiratória, né, uma coceira intensa, né, então justo justamente para esse processo de hipersensibilidade, tá? Elas podem ser temporárias ou mesmo permanentes, então o processo de hipersensibilidade, as alergias, é um dos campos mais estudados, né, dentro da saúde pública, mas também na medicina veterinária. Cada vez que se lança um produto, né, justamente a gente tem toda essa questão também envolvendo a bioética, que se, por exemplo, utiliza um produto tópico ou sistêmico, né, dependendo ainda do tipo de tratamento que vai ser, logicamente ele é testado para determinar qual é o índice de determinar uma insensibilidade, uma hipersensibilidade ou não no animal, né, desde os cosméticos utilizados aí pela população humana, como também até vacinas, como também determinados fármacos e antibióticos, tudo isso tem a ver com se vai haver ou não hipersensibilidade. Então, é muito comum, né, não só na medicina veterinária, mas principalmente que a gente escuta falar isso sempre em atendimento em saúde, né, saúde pública, é sempre um médico, sempre um profissional da área, perguntar se uma pessoa, aquele indivíduo que está em tratamento, ele já teve ou tem alergia ou sensibilidade frente ao uso de um medicamento, né? Por exemplo, o caso muito comum na medicina veterinária é a questão da realergia, por exemplo, o uso de penicilina, por exemplo, que também na saúde pública é importante, tá? Só que essas reações de hipersensibilidade, elas podem ser permanentes, como também não significa que o indivíduo que nunca teve determinada hipersensibilidade, ele não vai ter nunca mais na vida, ele pode começar a apresentar desde que seja estimulado, né, por uma alteração genética, por fatores externos ou até intrínseco da pessoa, pode começar a apresentar uma alergia também, uma determinada hipersensibilidade, tá? A alergia que eu falo é um dos exemplos de reações de hipersensibilidade, tá? E essa sensibilização muitas vezes pode durar dias ou anos, então muitas vezes, né, uma pessoa, ela entra em contato, um indivíduo entra em contato com um determinado alérgeno, né, um fator que vai desencadear uma resposta de hipersensibilidade, ainda não foi suficiente para iniciar esse processo de hipersensibilidade. Então, à medida que a nossa pessoa, que esse indivíduo vai entrando em contato com esse possível desencadeador do processo de reação e enfermidade, ele vai ficando cada vez mais sensibilizado. É como se fosse, como a gente já falou na aula, quando a gente falou de resposta imunimoral, você receber várias doses de antígenos, por exemplo, um processo de vacinal. Vai juntando células de memória que cada vez, quando receber essa resposta de estímulo por parte de um antígeno, a resposta vai ficando cada vez maior. Lembram disso? Tá, que nós vimos? É a mesma situação com relação à hipersensibilidade. Quanto mais exposto ao alérgeno, tá, mais fatores, a tendência é que se tenha uma resposta cada vez maior. No entanto, muitos tratamentos com relação às alergias, ao tipo de hipersensibilidade, justamente se deve à exposição contínua de determinados alérgenos para que essa pessoa pare até de determinar o processo de hipersensibilidade. Uma dessas terapias que está em crescente, sempre há uma discussão com relação a ramos diferentes, tanto na medicina veterinária como na medicina humana, é a questão, por exemplo, da homeopatia. Homeopatia justamente é a apresentação de determinados tipos de antígenos e pode ser curada ou controlada através desses tipos de homeopatos. Tá? De tratamento homeopático. Então, isso a gente vai ver que existem vários fatores que podem determinar ou apresentam uma hipersensibilidade determinada ao indivíduo ou outro indivíduo não apresenta. Ou seja, são casos individuais. Tá? Porque a gente vai ver que existem fatores genéticos, predisposição racial, né, com relação às diferentes espécies de animais domésticos também. Tá bom? Então, a gente vai ver que, já que existe essa grande diferença, obviamente, os fatores desencadeadores de hipersensibilidade também, elas são diferentes. Por isso, a gente divide, classifica as hipersensibilidades em quatro tipos, tá? A gente vai começar a falar da hipersensibilidade do tipo 1. Tá? A hipersensibilidade do tipo 1 é a chamada hipersensibilidade imediata. Tá? Justamente porque ela começa a acontecer, o fator desencadeador, ela estimula o organismo a apresentar um sinal clínico decorrente de hipersensibilidade ou, no máximo, em 48 horas. Por mais que seja imediato, né, já que não é no momento que há o contato contíncipe, mas a sensibilização já ter ocorrido previamente, mas o fator, o mecanismo que leva a hipersensibilidade é de forma mais rápida comparado aos outros, o que a gente vai ver, tá? Então, a hipersensibilidade do tipo 1, ela é conceituada como reações inflamatórias agudas. Esse tema, a gente vai, vocês vão começar a entrar, né, em contato mais agora, e, logicamente, vai fazer mais sentido, e vocês vão ter mais, vai ser mais familiarizado para vocês, nas clínicas, justamente o que significa o processo agudo ou crônico, né? Agudo que seria uma resposta mais imediata do organismo frente a uma agressão, por exemplo, tá? Onde a doença desenvolve mais rapidamente. É esse tipo de hipersensibilidade que a gente vai falar, tá? Cujo, né, cujo processo é mediado, ó, por imunoglobulina do isotipo E, né? Ou seja, IgE ligada, conjugada com mastócito e basófilo. Lembra qual era o papel dessas células que a gente falou na resposta imuninata? São células o quê? São os granulócitos que são bastante envolvidos em processos inflamatórios, tá? Tá? Dentro aí também, logicamente, umas células leucocitárias, tá bom? Então, a gente vê aqui que a gente tem uma relação, né, entre um processo efetor da resposta imune adaptativa com processos inflamatórios que fazem parte da resposta imuninata. Tá certo? Então, você tem aqui um estímulo de vários fatores relacionados tanto à resposta imuninata como também à adaptativa, tá certo? E a gente vai começar a entender o porquê que ocorre essa conjugação aí entre IgE, mastócito e basófilo, tá bom? O grande exemplo de persistibilidade tipo 1 são as chamadas alergias. Geralmente, tá? Esses processos de persistibilidade, eles levam considerações e características de uma resposta inflamatória local, né? Aquilo que a gente já falou, vários exemplos. Por exemplo, rinite alérgica. Né? Quantos daqui tem? Levantem a mão. Prevalentemente de 40% da turma. Tem rinite alérgica, mas a respeito do mesmo tipo de fator indutor da rinite alérgica? Varia de pessoa para pessoa, ou seja, varia o alérgico. Alguém aqui tem alergia a pelo de cachorro? Se tiver, não faço veterinária. Né? Eu quase abandonei porque eu tinha alergia a pelo de cachorro. Não tinha pelo de gado, não tinha nada. Mas pelo de cachorro eu não podia. Né? Tudo bem que a pessoa, o veterinário que tem alergia a pelo de cachorro ganha dinheiro também com banho e tosa. Né? Então, antes da consulta, põe lá o banho e tosa obrigatório para poder ser consultado. Isso assim acaba ganhando um dinheiro a mais. Tá? Tirando isso de lado, mas o que eu mostro para vocês? Que alergia, o processo alérgico é comum. O que não é comum? A causa da alergia. Os processos determinados em cada indivíduo. Tá certo? Mas geralmente eles se baseiam em forma local. Tá bom? Então as alergias, elas se devem justamente por esse processo. Então a IgE, né? Ela está relacionada com essa hipersensibilidade imediata, né? Desencadeada aí por antígenos, que a gente chama de alérgenos. Ou seja, os fatores, né? Isso é uma iluminação técnica aí. Então existem vários tipos de alérgenos, como da mesma forma que existem vários tipos de antígenos. Né? Uma toxina liberada aí por um veneno, por exemplo, de uma abeja. Isso pode ser, logicamente, é um alérgeno. Né? Então alérgeno, o que que diferencia de antígeno? É só o nome técnico dado ao que determina o processo de persistibilidade? Não. O que a gente chama de antígeno, obviamente, é o que estimula a resposta imune. Tá? O alérgeno também, além de estimular a resposta imune, tanto é que desencadeia a liberação de IgE pelos plasmócitos, acaba também determinando uma resposta exacerbada do próprio sistema inflamatório do indivíduo. Então isso faz que indivíduos já antissensibilizados, faz com que determinados antígenos que estimulariam normalmente o processo imune, passam a ter função de alérgeno. Não estimulando somente a resposta imune adaptativa para chegar a uma resposta imune específica, mas também determinando uma estimulação, além da resposta imune específica, de uma resposta imune inata e em grandes proporções. Tá? Determinando aí um processo inflamatório. Tá bom? Então, o que a gente lembra aí quando a gente falou de isotipos de classe, né? De isotipos de imunoglobulinas? A IgE era a imunoglobulina que tem a menor proporção com relação às outras imunoglobulinas. Lembram disso? O que mais a gente tinha é GG, depois IgM, IgA e depois IgE. Ou seja, somente em casos específicos é que há produção de IgE pelos plasmócitos. Isso daqui a gente já fala que é uma imunoglobulina não liberada no início dos processos de estabelecimento de resposta imune, mas sim uma imunoglobulina específica. Tá? Então, somente indivíduos já sensibilizados que já foram expostos previamente a esses alérgicos vão ter células de memória que vão já ser capazes de estimular a produção, serem estimulados e produzir IgE já no início do processo. Tá? Pra vocês verem o quanto é imediato esse processo, você já tem que ter IgE formada específica contra esse alérgico. Então, toda pessoa apresenta IgE em altos níveis na concentração? Não, somente as que já foram sensibilizadas, ou seja, já foram expostas àquele fator alergênico, tá? Ou alérgico. Tudo bem? Entenderam essa parte? Tá? Então, esse é o primeiro envolvimento da IgE, obviamente pela pré-exposição. Tá bom? Isso é característico, né? A gente fala de sensibilidade e uma resposta com a sacerdote. Isso, exato. Exato. Tá? Então, lembra disso. Não é pra tentar... Isso é automático. IgE, a gente tá falando de resposta imune imediata, tá? De um processo inflamatório decorrente de resposta imune de forma imediata, mais rápida. Mas tem que já ter sido pré-exposto. Tá? Com isso. Então, só relembrando aqui, rapidamente, né? A questão da IgE, né? Então, ela tá presente, obviamente, em plasmócitos, nos linfócitos B diferenciados, lá que a gente viu na resposta imune moral. E, obviamente, os linfócitos, eles estão mais, logicamente, nos tecidos linfóides, né? Então, as IgE nada mais são do que receptores na superfície desses linfócitos B ou desses plasmócitos, né? Que, em decorrente dessa liberação, acabam sendo liberados, né? Em corrente dessa estimulação, acabam sendo liberados na corrente sanguínea, e aí vão estar presentes em grande parte do organismo. principalmente em regiões de pele, intestino e pulmões, tá? Justamente são as regiões que mais apresentam células inflamatórias, tá? Células fagocíticas também relacionadas a isso, tá bom? Então, esse alérgico, ele tá muito presente, né? Geralmente, o primeiro contato se dá na porta de entrada desse alérgico. Ou seja, através do contato direto com a pele, né? Pela inalação, pela ingestão, então, contato com mucosa respiratória, mucosa, né? Do trato gastrointestinal, tá? Mucosa de trato reprodutivo, tá certo? Então, muitas das situações, por exemplo, proteínas estranhas, elas podem servir como alérgicos, indutores do processo de hipersensibilidade. Aqui, só um exemplo, vem, picadas de inseto, ou próprio inseto, parasitas, né? Então, a gente vai falar, né, dos ectoparasitas, vocês vão ver na disciplina de patologia, tá? Com a professora Valesca, então, vocês vão ver lá essa questão do envolvimento dos parasitas, e toda a resposta inflamatória que determina o processo parasitário tá relacionada com as questões de hipersensibilidade também. Tá? Qual que é o problema disso? Se não tivesse, né, uma resposta inapropriada. Porque a todo momento, se você tem uma infecção parasitária, ô gente, vamos começar, esse entre-sai de sala de aula tá complicando, viu? Tá? Se bem que também, não tá afim de ir, por cair fora também, que faz um favor. A questão dessa resposta, ela seria adequadamente, né, o que seria normal, né, em todo o indivíduo. Se houver, tem que haver essa produção de IGE, principalmente quando você tem infecção, né, infestação parasitária. Tendo infestação parasitária, um grande resultado justamente é a proliferação, né, ou a de células específicas, já fala dos eusinófilos logo mais, mas também da produção em maior número, em maior titulação da IGE também. Isso é normal, se espera nas infestações parasitárias. Mas qual que é o problema que ocorre? É quando essa produção, ela passa a ser de forma inapropriada, ou seja, uma alta produção, uma grande concentração, um alto título, né, de IGE. Tá certo? Isso é que seria o primeiro gatilho aí para desencadear o processo de hipersensibilidade tipo 1. Só que lembram aí da definição que a gente falou de hipersensibilidade tipo 1? Somente a IGE é capaz de causar a hipersensibilidade tipo 1? Não. Você tem que ter associação entre o processo imune com o processo inflamatório também, ou seja, tem que ter envolvimento de células inflamatórias aqui, tá? Outra questão que pode estar relacionada ao processo de hipersensibilidade são as chamadas atopias. Alguém já ouviu falar disso? Por exemplo, alergias atópicas, que não tem uma causa específica. Muitas vezes a própria causa é mais pela hipersensibilização do indivíduo do que um fator alergênico, tá? Ou seja, qualquer, digamos assim, que determinados tipos de proteínas, esse organismo responde de forma exagerada, tá? Sem ter um controle desse processo. Então, a gente vai ver que é muito comum algumas raças, raças de cães, por exemplo, você tem um processo atópico, tá? Por exemplo, né, raças da... Se não me engano, acho que da raça... Acho que Lhasa Apis é muito comum você ter, processo de atopia. Cocker Spanion. Acho que eu até coloquei aqui. Os Terriers aí também. Seter é muito comum. Dálmata, principalmente as dematopatias também. Isso, germectina. Tem. Questão de exposição, logicamente, uma alteração metabólica, que está relacionada com a debilidade também. Então, você tem padrões genéticos também envolvidos nessa questão, né, de alergia. Tá? Não sei se como... Porque, justamente, a questão da apresentação do antígeno. Lembra que a gente falou que quando você tem, né, logicamente, a forma, apresentação de antígeno, você tem toda uma modificação. Quando você tem parasitas, geralmente a forma, realmente o exoesqueleto, dependendo da parede, lembrando a plasmática, aí que você vê pelo processo do exoesqueleto parasitário, é o tipo de proteína que induz uma forma de processamento de antígeno, específica para isso. Então, a IgE, muitas vezes, ela está ligada com uma alta densidade de proteína. E parasitas, justamente para apresentar um grande número de proteína e por ter uma estimulação sempre frequente, a questão do parasitismo, o grande problema é esse também, porque você tem, geralmente, uma forma inflamatória inicial, e o próprio processo inflamatório decorrente da infecitação parasitária libera as citocinas, fazendo com que plasmossos, né, os nifócitos B, plasmossos, diferenciem e produzam IgE, e não muita concentração de IgG, por exemplo. Mas isso é devido à conformidade do antígeno, tá, parasitário. No caso da Caí, o que é uma rede de sensibilidade, seria sempre quando fosse uma questão de gerar uma resposta para o que é inofensivo ao corpo, por exemplo, a quantidade de poeira, pelo... Não, é. Não, não seria inofensivo. Igual, por exemplo, a gente fala parasita, você tem ectoparasita. A gente deu o exemplo, por exemplo, picada de pulga, né? A gente vai ver que existem diferentes fatores que levam a isso. Mas, por exemplo, a infecitação parasitária, eu digo aqui da questão, por exemplo, de parasitas intestinais, muitas vezes, né, estabelece um processo inflamatório, né? Então, para muitas pessoas que comumente, justamente, você falou, poeira, algumas questões assim, não são, né, algo, digamos assim, que causam o mal, não causam qualquer dano para essa pessoa, você tem fatores genéticos ligados a determinados indivíduos, por isso que é muito comum essa questão da herdabilidade aqui, que fazem com que algumas substâncias, por exemplo, alergia à questão da lactose, por exemplo, intolerância à lactose. Muita dessa intolerância é causada pelo processo de hipersensibilidade. Mas que isso varia de indivíduo para indivíduo, tá? Isso não significa, igual que eu falei para vocês, não significa que a produção de G.E. vai determinar uma hipersensibilidade. A chave que determina justamente isso é o fator que estimula a produção maciça de G.E. Isso é em decorrência da resposta imuninata, que acaba liberando ali estocinos e tudo mais, para estimular uma resposta imune específica. Só que todo esse processo envolve uma linhagem de celulares e, obviamente, você tem modificações genéticas, você tem toda alteração genética de um indivíduo para o outro. Então, alguns indivíduos podem produzir fatores que estimulam a produção de G.E., mas em níveis normais, outros em níveis mais elevados, tá? O que é muito importante na questão que a gente fala de hipersensibilidade é o fator genético. Não existe, por exemplo, um padrão, uma causa específica para isso. Tanto é que você acabou de falar, muitos são alergias, alérgenos, acabam nem sendo alérgenos para algumas pessoas, né? Poeira e aí em diante. Tá? Então, isso. Oi? Não, atopia, justamente, vocês são casos, né? Igual que vocês também falaram, que são casos, tipo, sem causa definida, sem causa externa definida. Isso é só uma forma de denominação técnica que a gente chama, ah, é um processo atópico. Por que que significa isso? Que você não tem uma causa, um agente invasor, ou algo danoso ali específico para que aquilo causa. É mais uma forma de adaptação do organismo do indivíduo, ou seja, características genéticas e de habilidade, em relação a um fator que está estimulando a resposta imune ao qual ele está entrando em contato. Isso, pode ser muitas vezes, tá? Só para vocês terem um exemplo, uma vez, quando eu trabalhava no Paraná, a gente tinha lá, fazia um suporte juntamente na área das clínicas, tinha um, agora não lembro a raça, acho que era um, não, um Rottweiler, que toda vez ele chegava, ele tinha recidivo, toda vez, a cada pelo menos um mês ou dois meses, ele chegava no hospital veterinário com problema respiratório, dificuldade respiratória, todo o processo inflamatório relacionado nas vias aéreas, muitas vezes até que entubado, dependendo da situação, porque ele já chegava praticamente quase, né, com processo emergencial, e via que esse animal recuperava, ficava internado sempre pelo mesmo período, em torno de sete a dez dias. Ele ficava internado, se recuperava numa boa, voltava a todas as questões também, o hemograma normal, nível normal de células leucocitárias, muitas vezes, se você acaba suspeitando de processo infeccioso, né? O que que acontecia? Quando ele voltava para casa, né, quando chegava, dava um mês depois, ele voltava com o mesmo sinal clínico. O que que a gente foi ver, depois, analisando por anamnésia e tudo mais? Ele era mantido em um ambiente onde você tinha uma alta concentração de poeira. Ele era mantido dentro de um paiol, juntamente com sacas lá de milho e tudo mais, numa fazenda. Resultado. O que que foi acontecendo? Esse animal voltava a ter os mesmos sinais decorrentes da hipersensibilidade, só que numa rotina, só que num processo, numa frequência, cada vez menor, cada vez maior, perdão. E com intervalo menor de tempo, da alta até uma nova entrada no hospital veterinário. E justamente isso é considerado um processo de hipersensibilidade. Então, o que que chegava a essa situação? É um processo atópico. Por que é atópico? Você não tem uma causa definida, é um processo alérgico, mas justamente por quê? É um fator ambiental, com a presença daquele fator que, pra muitos animais, não são alérgicos, mas que, pra aquele animal, aquele rotivar era, ia cada vez ficando mais frequente. Por quê? Porque ele era cada vez mais sensibilizado. E ao ponto de ficar inviável a manutenção do animal, aqui, se não, ele realmente ia ao óbito. Tá? Gente, por essas questões aí. Bom, então, o ambiente aqui, muitas vezes, tem muita ação nesse processo, a gente chama de atopia. Tá? Associado, obviamente, com questões genéticas também. Oi? O senhor manda para você, se for a paciência do animal, a gente tivesse essa sensibilidade, eu queria desenvolver essa sensibilidade. Pode, pode, pode. Você fala, você não... Até a questão da atopia, você não tem definição de como... Se aquele animal, você não pode praticamente deixar certo, se aquele animal nunca vai apresentar um fator alérgico. Porque justamente está a adaptação desse animal naquele ambiente. Então, ele pode entrar em contato com determinado tipo de alérgico agora. Que pode estar se estimulando. E aquilo que eu falei no começo da aula, a sensibilização, ela pode demorar de semanas, até ele apresentar uma alergia, como também anos. Dependendo da situação. Tá? Tudo bem? Aqui, G, né? Que a gente já falou da questão da panela, do soro, né? Baixa quantidade no soro, né? Normalmente circulante aí. Está muito associado à presença de parasitas. E aqui, é justamente o processo que determina aí a grande produção de G por parte dos plasmócitos, tá? Então, interleucinas liberadas aí por linfócito teuxiliar, quando são apresentados antígenos específicos aí, ou fatores alérgicos, fazem com que essas interleucinas, principalmente interleucina tipo 4, que a gente vai ver, determina uma ativação de linfócito B ao ponto que no início do processo, você tem liberação de IgM, que é o isotipo mais inespecífico. No início da liberação, lembra? Que era produzido em maior quantidade. Só que a cada vez mais que essa reprodução, que essa proliferação celular, ela vai ficando mais específica, a maior concentração de imunoglobulina passa a ser do isotipo IgE, e não IgG, como geralmente você tem nos processos infecciosos ou processos que estimulam isso daí, tá? Então, acaba liberando. Então, muitos desses fatores, né, interleucinas, aí, principalmente interleucina tipo 4, é um desses fatores desencadeantes. Aqui eu tô citando somente uma única célula que libera essa interleucina. A gente vai ver que células inflamatórias, desde o começo do processo da resposta imuninata, como também macrófagos, liberam interleucinas que já vão estimular a linfócito T auxiliar a dar prosseguimento nessa indução da formação de IgE também. Então, desde o início desse processo até a forma mais específica. E, por outro lado, o interferon gama, liderado por alguns também linfócitos auxiliares, acabam inibindo a produção de IgE, podendo ser utilizado até no processo terapêutico, por exemplo, pra controle desse tipo de hipersensibilidade. Tá? Tudo bem? Que é produzido aí pelos plasmócitos. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida do papel da IgE aqui na hipersensibilidade tipo 1? Não? Bom, IgE é não trabalhar sozinho, né? A gente falou que ela é conjugada com mastócito e basófilo também determinam aí o processo de hipersensibilidade. Também não. Somente aí determina o processo de hipersensibilidade tipo 1. Tá? O mastócito, né? Justamente aí que o basófilo acaba sendo o precursor justamente pra ativar essas células aí, né? A gente lembrar. A gente observa justamente, né? Sendo uma célula com a grande quantidade de grânulos, né? Sendo aí considerada, né? Classificada como um grânulo ócito. Logicamente, é uma célula que está distribuída em todo o organismo, principalmente em áreas de tecido conjuntivo. E o grande problema do mastócito com relação à hipersensibilidade é se é o alto grau de estimulação do processo inflamatório, né? Realmente, o mastócito é considerado aí a célula-chave do processo inflamatório, justamente que nos seus granos há uma grande quantidade de substâncias indutoras, sendo fatores vasoativos, né? Fatores que também atraem outras células inflamatórias pro local, né? Como estamina, heparina, prostaglandina, leucotrienos aqui e até fator ativador plaquetário na questão aí do processo de resolução no final e do processo inflamatório, tá? Então, esses processos aqui que a gente viu, né? Que algumas dessas substâncias aqui estão relacionadas e o próprio sistema inflamatório está relacionado com a resposta imuninata, são liberados, né? E quanto mais células ali atraídas ali é mais liberação dessas substâncias, acabam determinando um processo inflamatório exagerado frente ao estímulo imune, tá? Então, vocês vão ver melhor isso nas aulas de patologia, né? Não sei se o professor Márcio e o professor Ricardo Lucena, justamente por essa liberação aí, né? O que faz todo o processo desencadeador da resposta imune, da resposta inflamatória, perdão, né? Então, estamina, heparina, prostaglandina, tá? Tem um papel muito importante na questão de ativação dos vasos, seu Luiz, na questão de vasoconstrição, broncoconstrição, né? Todo o processo aí inflamatório relacionado. Tá bem? Certo? E justamente a replicação, melhor dizendo, a multiplicação dessas células também é induzida por interleucinas. E olha ali a primeira interleucina que eu vou mostrar pra vocês. A tipo 4. Então, juntamente no início de um processo, né? De fagocitose, por exemplo, por um macrófago, você já tem liberação de interleucina tipo 4. Então, ali você já tem estímulo pra que esses vasos se proliferem e também se encaminham àquele local onde você tem invasão pelo micro-organismo, por um fator, por um corpo estranho ali, tá? Além disso, interleucina 4, a interleucina 3, liberada por linfócito testotóxico, lá quando você já tem estabelecimento, no início, né? Do processo de estabelecimento de resposta imune adaptativa, também vai estimular a proliferação de mastóxia. Então, ao mesmo tempo que o sistema imune está estimulando células a determinar a liberação de IgE, também está estimulando a produção de mastóxia. Tá certo? Ou seja, já colocando as dois componentes que determinam a hipersensibilidade tipo 1 em grande concentração no organismo. Gente com isso. Precursor, né? Realmente, a questão do basófilo aqui a gente vai ver que também é um precursor pra que você tenha aí a questão do mastóxia envolvida. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá? Só um pouquinho aí, Tanael. Tudo bem? Bom, qual que é o papel do mastóxia com relação à resposta antígena? Se a gente lembrar, quando a gente pega lá a forma... Deixa eu ver se tem até a luna aqui. O mastóxia, obviamente, ele tem, como qualquer célula leucocitária, vai haver receptores pra região FC do anticorpo. Lembra que a gente falou isso? Região constante do anticorpo? Tá? Assim, o organismo, nessa situação, o que ele já tem? Uma grande concentração de mastóxia que foi proliferado. E, além disso, o sistema imune e o linfócito tecitotóxico e o demacróxia estão liberando interleucinas capazes de estimular a proliferação do linfócito B a produzir GE. Tá certo? Com essa alta concentração dessas duas substâncias e pela afinidade que os receptores dos mastócitos têm a região constante do anticorpo, você já tem um processo que a gente chama de ativação mastocitária. O que significa essa ativação? Nada mais é a forma, um dos gatilhos ou um dos sinais que permitam com que o mastócito libere todos esses granos, todas aquelas substâncias que você tem anteriormente causando o processo inflamatório. Então, você tem essas duas produções, né? De um IGE e mastócito. Então, é necessário você ter a ligação justamente dessas situações aqui, desses três componentes. O alérgeno, que está induzindo uma resposta imune e obviamente o anticorpo a ser criado, o IGE é um anticorpo específico contra esse fator que está causando alergia, seria uma poeira ou uma determinada proteína, tá? Uma toxina, sei lá, um veneno de uma picada de um veneno de abelha, por exemplo, de uma picada de abelha, tá certo? E juntamente você tem a ligação com o mastócito. Então, o que a gente tem aqui? Um aglomerado entre IGE vamos colocar aqui. Lembram disso? Não sei se estão conseguindo ver essa caneta porcaria aqui, aquilo melhor. Onde aqui na região FAB vai estar ligado o que? Aqui. O que vai estar ligado aqui na região variável? Antígeno. E nessa região FC do anticorpo a região constante se liga com o que? com receptores do mastócito. Isso daqui é o fator desencadente, a ligação entre antígeno IGE e mastócito. Tendo essa ligação aqui, que mesmo em situações normais, em indivíduos que não são sensibilizados, que não são predispostos a ter hipersensibilidade, isso ocorre normalmente. Mas qual que é o problema aqui? O que que difere de um animal que é sensibilizado do não sensibilizado? É isso daqui, principalmente o que? Que no animal hipersensibilidade você vai ter o que? Uma concentração muito elevada de IGE. Então é justamente por essa afinidade com a região FC da IGE, não de IGG nem de IGA, somente da IGE é que determina a ativação do mastócito. determinou a ativação do mastócito, o que que vai acontecer? Vai haver a degranulação, vai haver a liberação por pinocitose de todos aqueles granulos, de todas aquelas substâncias presentes ali dentro do mastócito, que vai iniciar a resposta inflamatória, que é o sinal clínico específico, não, né? Muito comum de todo o processo de hipersensibilidade. está certo, gente? Entenderam isso? Dúvidas com relação a essa, esse complexo mastócito, imunoglobulina e antígeno? Professor, o que vai dar a eficiência de hipersensibilidade com um? Vai ser que o pato de ingênito é um parasito que está se protendo? Pode ser parasito como qualquer outro fator alérgico, não somente parasito. Continua. Então, o que é que vai diferenciar? O que é que é mais característico da hipersensibilidade tipo 1? O que é o que vai definir? Isso aqui é a hipersensibilidade tipo 1? Hipersensibilidade tipo 1 é justamente essa união desses três elementos aqui, mastócito, IgE e o antígeno. Mas qual que é que é? Isso aqui acontece no indivíduo normal, mas o que vai diferenciar de um para o outro? É a alta titulação de IgE, em decorrência de fatores genéticos, questão do estímulo que se dá, logicamente, esse IgE é produzido em maior quantidade do que um animal que não foi estimulado, que não foi sensibilizado. Tá certo? Tá bem? Então, Igor, não se restringe somente, por exemplo, a proteína de parasitas. Aqui há uma relação muito grande, divido ao tipo de proteína parasita, onde você tem liberação de produção de IgE ao invés de IgE. Isso em todos os animais, em qualquer ser. Tá? Acontece. liberou esses grânulos e tênis de resposta inflamatória justamente porque nesses grânulos é que está presente os chamados agentes vasoativos que determinam a lesão inflamatória. Tá? Só que só a cargo de curiosidade, não se preocupem com relação à... vocês vão ser colocados à prova em uma disciplina de patologia. Tá? O papel é da histamina. Então, vai causar abrão com constrição. Ou seja, então, lembrem do caso que eu citei agora para vocês, um hot wire lá com problema respiratório. Por que que há o problema respiratório, dificuldade respiratória? Pela broncopostrição, causada pela ação da histamina, da musculatura. Então, você tem a diminuição da passagem de ar. Consequentemente, o animal, ele vai ter uma respiração mais frequente e menor volume de ar vai ser ventilado. Tá? Além disso, olha o processo aqui que também determina uma hipersecreção de muco nas vias respiratórias. Então, é muito mais difícil ainda. Por quê? É uma tentativa de impedir a entrada logicamente de mais alérgenos ali no processo. Tá? Além disso, serotonina vai fazer, vai ser um agente vasoativo que vai determinar uma vasoconstrição. Resultado, aumenta a pressão sanguínea. Esqueci de copiar a pressão sanguínea. O GU não tem mais... Até fugiu no tremo. Tá? Graças a Deus. Tá bem? A única exceção é o papel da serotonina que tem um papel mais brando na questão dos bovinos. Tá? Que é exceção nos bovinos. Tá certo? Então, tudo leva aqui o que vocês entendem que é importante aqui esse papel desses três agentes aqui relacionados. Isso caracteriza a hipersecidade tipo 1. Tá? Principalmente pela alta titulação de GE. Tudo bem, gente? Dúvidas com relação a isso? Tá? Certo? Além, gente, dos agentes vasativos, você tem outros aqui, os agentes ativadores ou destruidores de células que, obviamente, aí são proteases, né? E a própria tripicina. A tripicina é uma importante protease aí, tendo aí dentro dos grâmulos do mastóxico que, quando liberado, acaba, obviamente, destruindo parte não só do micro-organismo, se for invasor aí também, ou agente patogênico, mas também das próprias células do tecido ali. Tá? Então, vai causar a promoção de células, né? As proteases vão determinar uma lesão e olha isso daqui, ó. Vai ativar as proteínas do complemento, né? Então, começa lá C3 e C5 que estão liberadas, estão presentes em grande concentração do plasma, principalmente a C3, ela vai se desdobrar, se desdobrar, C3A, C3B, e começa todo o processo pela via alternativa. Isso. Tá? O processo aí. Tá ok? Via clássica começa com o C1. Lembra? Que a gente vai ver que é outra hipersensibilidade que a gente vai falar. Tudo bem, gente? Isso. Tá? Vou falar isso. Ok? Resultado dessa toda de granulação mastocitária, lesão tecidual, né? Além disso, libera outras substâncias inflamatórias, que eu não falei pra vocês, além das leutoninas, estaminas, proteases ali, prostaglandina, prostaciclina, tromboxanos, leucotrienos, e aí uma série de fatores que vão determinando, uma recessão em cascata que vai determinar aí uma liberação, né? Um prejuízo ainda maior para o tecido. Tá? Além disso, essas substâncias que são liberadas por mastócio vão atrair outras células eucocitárias, principalmente os eosinófilos. Tá? Que ainda vão piorar ainda mais o quadro inflamatório. Tá certo? O eosinófilo, né? Ele é considerado também uma célula inflamatória, assim como neutrófilos, mastócitos e basófilos. Tá? E também vão liberar determinadas enzimas que vão ainda prejudicar ainda mais o quadro. Tá? O eosinófilo também é uma célula... Também não, né? É uma célula, assim como também é visto pelo aumento do título de IGE, muito presente em infestações parasitárias, em decorrente de toda essa estimulação decorrente de um antígeno, tá? Que cria uma resposta muito específica que também atrai essas células ali. Então, a relação a isso. Então, vão causar uma inflamação aguda que pode ser geralmente alocal, mas como o processo, dependendo da magnitude dele, pode estar espalhado em tudo no organismo ou determinado órgão, pode determinar até uma inflamação mais generalizada, tá? Que pode, inclusive, culminar com a morte do indivíduo também, né? Várias vezes a gente escuta falar de pessoas aí até, né? Indivíduos, animais que morreram em decorrente de um processo alérgico, né? Uma picada de abelha, uma picada de inseto, tá? Isso está associado. Não pela toxicidade do veneno da abelha, ou veneno, tá? Mas sim por uma hiperestimulação da resposta imune e uma resposta inflamatória. Tá bom? Acontece com isso daí. Tá? Então, o eosinófilo, ele não faz parte do início da hiperestimulidade tipo 1, mas ele acaba prejudicando porque ele é atraído ao local de decorrência da liberação dos grânimos ali dos mastócitos. Tudo bem? Então, a situação que já era ruim fica, acaba pior ainda, tá? Entender como, então, o processo, né? Então, o que comumente a gente escuta falar são as reações alérgicas, né? Então, só pra gente resumir, vendo aí uma ordem mais cronológica pra gente entender, o alérgio, novamente, entrando em contato tanto pela pele como mucosas, aí, desse indivíduo já sensibilizado, o que vai acontecer com ele, né? Ele vai ser, obviamente, aí, fagocitado, tanto só por macrófagos, mas também, ali, por mastócitos, né? que vão determinar, ainda não ativou ali, tá? O processo de persistibilidade. Frente a isso, o que vai acontecer? Essa resposta imuninata vai começar já a estimular células da resposta imune adaptativa, ou seja, o linfócito teociliar, lá o CD4, vão começar a liberar determinadas interleucinas que vão fazer com que outras células sejam atraídas, cheguem até o local, pra justamente combater aquele micro-organismo, aquele fator invasor, aquele alérgeno ali, tá? Uma dessas células são os eusinófilos, como também são mastócitos, tá? Além disso, o que vai fazer o linfócito TCD4? Ele vai liberar citocinas, dando continuidade ao processo de resposta imune adaptativa. Qual que é a parte efetora dessa resposta imune? Os linfócitos B ou citotóxicos, tá? E, por necessidade tipo 1, você tem que ter o movimento obrigatório de altos níveis de IgE, então, obviamente, que o estímulo do alérgeno, ele vai concentrar em defesa, em resposta imune, o moral, tá? E não celular. Bem? Esse linfócito B, obviamente, ele vai se diferenciar em plasmócito e vai produzir uma alta concentração de IgE, tá? O que que se tem aqui? Todo o processo já pronto para ativar um processo de hipersensibilidade. Você tem altos níveis de IgE, você tem mastócitos, sendo também promovido por meio de liberação de vitrileucina, só esqueci de colocar uma setinha aqui, a se proliferar ainda mais. E, nesses processos, quando você tem a ligação do mastócito IgE que se liga ao alérgeno, você já desencadeia o processo de hipersensibilidade. vai ocorrer toda a degranulação do mastócito que vai atrair mais ainda eusinófilo para causar um processo inflamatório mais grave ainda. Tá? Então, frente a isso, você tem um processo de uma resposta alérgica em decorrência da presença ou em contato com esse fator que causou a resposta alérgica. Tá? Que é um processo inflamatório exagerado, vamos colocar dessa forma. Ok? Dúvidas com relação à hipersensibilidade tipo 1? Não? Tá? E aqui é o que vai atrair mais ligando e formando complexo. A gente já falou isso. Tudo bem? Opa, desculpa. Acabou falando aqui que essa liberação de interleucina 4, o linfócito teosiliar também determina essa proliferação de mastócitos. Botou um erro. está bem? Um outro setinho, só que no outro sentido. Também. Tá? E acaba virando finalmente um círculo vicioso. Maior estimulação de mastócitos, maior linfócito teosiliar, maior produção de GE. E aí por diante. Tá? Agora, só alguns exemplos clínicos que se tem. Então, por exemplo, o grande problema que se tem em ruminantes, principalmente bovinos, é alterar, principalmente com relação a infecções, de infecções. Processo de hipersensibilidade em decorrência de problema pulmonar, problema respiratório. Bovinos têm uma sensibilidade a diferentes tipos, uma hipersensibilidade a diferentes tipos de alérgios. Mas, muitas vezes, muitos desses alérgios são próprios componentes de alimentação. Então, quando você tem uma carência alimentar frente a bovinos, obviamente você tem que substituir com aquilo que se tem. É muito comum ruminante, principalmente bovino, ter as chamadas intoxicações, mas associadas a respostas inflamatórias, por ingestão, um dos exemplos é ingestão de batata doce, por exemplo. Exatamente. Bovino, que o humano aqui pode comer batata doce direto. Provavelmente quem está aí até na moda, a pessoa das dietas, manda batata doce para dentro, não tem problema nenhum. Mas o ruminante já acaba sendo danoso, tem uma predisposição a ter esse tipo de sensibilidade que acaba determinando um processo inflamatório mais sedema pulmonar. Obviamente, ter problema no órgão inspiratório vai causar uma dificuldade inspiratória devido à inflamação de todo o trato. só ruminantes em suínos também você tem com relação a choque depois desse alto processo de salta chamado choque anafilático por exemplo que está associado envolvendo o processo de hemorragia em suínos com diferentes substâncias também que podem ser causadas de acordo observado. em cães já foi associado os exemplos de reação de presensibilidade a diferentes tipos de alérgenos para o animal apresentar vômito seja em decorrência da entrada por via digestiva realmente com diarreia e até questão de hipotensão em decorrência de um choque que o animal pode apresentar em decorrência da ingestão dependendo do contato com o ternáctico de alérgeno. E além disso humanos aqui só tem um exemplo dos mais comuns é a urticária né você praticamente aí convulsões podem ter relacionadas ao processo de presensibilidade também tá bom alguém tem alguma dúvida com relação à hipersensibilidade tipo 1 principalmente o mecanismo que determina a resposta inflamatória exagerada tá lembre desse componente aqui IG é ligado ao antígeno e também à membrana de mastócito libera toda a granulação lá que são os granos e aí você tem a atração de outras células inflamatórias local principalmente ozinófilo tá bem certo o pessoal fermentando eu estou né o almoço hoje toma só abrindo a boca pessoal vamos lá tudo bem vamos passar então para esse tipo 2 então assim como eu falei para vocês hipersensibilidade tipo 1 da 2 a 3 a 4 ela se difere justamente pelo fator desencadente dessa resposta inflamatória tá se dá pode se dar ou não mas sempre o que tem em comum é que o animal precisa ser já sensibilizado pré-exposto a esse tipo de sistema né esse tipo de alérgio então a hipersensibilidade tipo 2 ela é conceituada justamente como uma destruição celular mediada por anticorpos ué professor então o anticorpo está envolvido na resposta imune celular não né anticorpo não faz parte como um órgão como um órgão efetor da resposta imune celular o que a gente vai ver é que indiretamente anticorpos principalmente né os anticorpos normais em GM em GG que se está relacionado com anticorpo inespecífico específico eles estão relacionados em algumas questões de hipersensibilidade de tipo 2 tá a gente está falando de destruição celular onde está presente IGG e IGN em que parte do organismo que elas estão presentes isso mas aonde que parte do corpo está presente em tecido conjuntivo está presente ou está onde que está em corrente sanguínea ou seja está na circulação do organismo se a gente fala que os anticorpos eles estão relacionados à destruição celular na circulação isso significa o que? que esses anticorpos vão entrar em contato com quais células do organismo? podem entrar em contato com as células do próprio sangue como também células do que? dos próprios vasos sanguíneos certo? então a hipersensibilidade do tipo 2 ela está muito associada com relação à destruição de células do sangue e endotélio vascular tá? a gente vai falar um pouquinho melhor ou seja a hipersensibilidade do tipo 2 ela tem uma relação muito próxima com o que a gente viu lá nas passadas que foram a rejeição a transplante tá? e também o problema que se dá de incompatibilidade em transfusões sanguíneas tá? obviamente aí o que tem grande relação até a forma de idade a gente vai ver é a questão que tem que haver tipificação sanguínea antes de você ter transfusão no doador para um receptor tá? a gente vai ver que isso acaba sendo um processo muito maior nessa variação da questão dos tipos sanguíneos em animais não sei se vocês já viram isso também tá? pode as pessoas podem recorrer mais gado ou gato gato c a é é complicado também né tudo bem? então lembrem de precisar tipo 2 até coloquei em vermelho aí vocês lembram de sangue tá? de células sanguíneas tá bom? com relação aí a transplantes também tudo bem? então são algumas doenças que esse tipo de invencibilidade pode ter pode determinar não sei se vocês lembram aí estudo aí do ensino médio quando vocês não sei se vocês lembram na parte lá quando eu estudava biologia ou até ciência mesmo até antes do ensino médio até quando vocês falam do chamado fator RH não sei se vocês lembram disso RH positivo RH negativo que havia uma doença chamada doença hemolítica do recém-nascido onde a mãe tinha um RH positivo RH negativo você tinha o filho o feto RH positivo na hora do quadro a mãe é reta uma sólida ou seja uma reta de tronco em relação a condição da morte certo? então é o que acontece também com relação a esse tipo de hipersensibilidade o efeito que resume no final de todo o processo tá? então falou entre as atitudes dois células sanguíneas então o grande exemplo é essa questão de transfusão tá? como vocês sabem né? até por questão de rotina que acho que todo mundo é doador de sangue aqui eu já doou sangue uma vez né? necessário você ter a tipificação sanguínea né? o ser humano é A B AB e O né? ainda é positivo ou negativo certo? a gente vai ver que na medicina veterinária essa questão de tipificação de sangue ela é muito mais complexa né? diferentes espécies de animais vão apresentar vários né? ou até dezenas de tipos sanguíneos bovinos é um deles tá? outros animais por exemplo como gatos tá? vão ter somente um ou que estão sendo classificados em dois tipos sanguíneos só tá? em cães é uma variedade maior só que 60% dos cães tem um único tipo de de tipificação sanguínea né? então isso favorece a transfusão que pode acontecer na medicina veterinária certo? mas por que que é a tipificação sanguínea? porque você tem diferentes antígenos né? diferentes proteínas na membrana plasmática das células sanguíneas principalmente essas células aqui ó né? os eritrócitos ou hemácias tá? então na superfície de eritrócitos obviamente você tem ali proteínas que fazem parte da membrana plasmática da célula que pode induzir a formação de uma resposta imune contra elas caso essas hemácias entrem em um outro organismo que não tem as tenhas como sendo algo comum né? mas você pegar um sangue um sangue do tipo O positivo né? você doar para um O positivo não né? vamos parar agora esqueci tudo né? o doador universal quem que é? O positivo né? O negativo perdão receptor quem acha que AB é o receptor não é? isso AB positivo receptor O positivo é o O negativo doador isso tá? bom que seja então ficar entre o A e o B é isso que eu quero dizer o indivíduo A positivo ele não pode doar para um B positivo pronto isso é suficiente para ele tá? por quê? porque no eritrócito dessa pessoa o indivíduo A positivo ele vai apresentar estruturas diferentes de uma hemácia cujo sangue é B positivo então o que acontece se for administrado fornecido o sangue de diferente tipificação para esse receptor essas hemácias vão ser destruídas vai ocorrer todo um processo hemolítico vai causar formação de trombo uma série de complicações tá? na população também dos animais é a mesma coisa tá? e muito está relacionado a questão de transplante enxerga em decorrência da não tipificação do sangue entre animais da mesma espécie tá? e obviamente se entrar esse tipo de estrutura diferente naquele organismo qual o organismo reconhece como diferente não comum obviamente que essa estrutura ela vai ser considerada um antígeno então tem uma antigenicidade significa o quê? que vai induzir uma resposta imune tá certo? essa indução da resposta imune obviamente dependendo do grau de estímulo pode determinar uma reação de hipersensibilidade tá certo? ou seja então está ligado a fatores genéticos e não propriamente em contato ou não com aquele alérgico tá certo? logicamente que o fator genético está relacionado com o tipo de sangue com o tipo de hemáce que cada um daqueles animais vai ter tá? o antígeno estranho vai determinar a produção de anticorpo contra esse antígeno consequentemente você tem a destruição desse antígeno lógico né? que a gente tem visto até agora ok? desculpa tá vendo? então o que que se baseia a reação de hipersensibilidade tipo 2 muito associada a transfusão por quê? porque logicamente né? hemácias elas tem que ser idênticas tanto né? o que está recebendo obviamente do sangue que está recebendo né? isso é o comum até que tem várias exigências que são de tipificação né? a questão da tipificação do óbito né? a gente está vendo A, B, O e AB é uma das coisas tem outros fatores com o próprio fator RH positivo ou negativo que impede também muitas vezes a transfusão tá? hemácias diferentes são atacadas consequentemente você vai ter destruição dessas hemácias liberação de todo o conteúdo né? eritrocitário na corrente sanguínea então você tem uma grande deposição ali de hemoglobina né? consequentemente essa questão da hemólise ela vai levar a hemaglutinação vai levar vai levar a formação de tromus vai levar toda uma alteração vascular muito grave aí que vai acontecer nesse animal que recebeu sangue diferente do que ele produz tá? então os anticorpos naturais aí que vão sendo formados à medida que vai entrando em contato com essas hemácias diferentes aí do sangue que foi né? que foi passado aí pra esses animais pro receptor obviamente você vai ter aí todo um processo desencadente o qual esses anticorpos vão se ligar a estruturas ali as proteínas desse eritrócito formando o que a gente chama de opcionização lembrando disso? né? formando opcionização obviamente que isso facilita o processo de fagocitose pelos macrópilos tá? uma dessas células tá bem? o problema que vai acontecer aqui é que todo esse sangue ele vai ser essas hemácias vão ser destruídos né? então não exercendo papel normal a questão do radical levando a questão da oxigenação tá? frente a isso ocorre a destruição ok? então o processo de precisividade é um fator muito mais induzido né? por questões aí médicas questões de terapêutica mesmo do que é propriamente uma má formação uma alteração individual tá? mas logicamente o fator genético é envolvido pelo tipo de hemácias que cada um cada animal cada indivíduo produz tá? frente a isso o que vai determinar? a destruição de grande número de hemácias e de forma rápida porque imagine a quantidade de hemácias que se tem num sangue transfusionado é isso? tá? fundido não é isso? então é muita coisa é muita coisa tá? obviamente isso induz uma formação de resposta imune também cada vez maior então uma sensibilização rápida tá? em relação a isso tudo bem? quanto maior a quantidade de sangue obviamente mais hemácias vão ser destruídas e maior a gravidade desse processo por quê? né? vamos lá pra gente ver olha o que tá aqui ó uma imunoglobulina ela vai se ligar pode ser IGE mas principalmente GG e GM tá? acho que aqui acho que até rei mas pode ser se liga a hemácia essa hemácia né? vai ser destruída em decorrência do processo de opcionização e além disso onde a gente tem essa mesma situação aqui mas não ligado a mastócito você tem antígeno anticorpo e a região FC liberada pode se ligar com o que aqui? pela opcionização tirando a parte de fagocitose o que pode acontecer aqui também? que pode ser ativado qual outra parte? sistema complemento pela ligação da proteína C1 lembra? pela via clássica que se liga na região FC e aí vai desdobrando C3 formando tudo questão da convertase tá? todo o processo que vocês já estão aí craques de saber já tá? que a gente viu no primeiro módulo tá bom? frente a isso independente da ação seja para a fagocitose ou a ação sistema complemento vai determinar a hemólise a hemólise vai fazer com que ocorra uma alta concentração de hemoglobina no sangue né? o perda aí realmente pela questão do fator né? da hemácia aumentando o que a gente chama de hemoglobinúria ou seja uma liberação de hemoglobina na urina tá? isso aqui então por processo por exames clínicos você consegue identificar também um processo que pode estar causando incurrência à hemólise tá? além disso esse é o maior problema né? por parte da hemólise está sendo acontecido liberado pelo processo de hipersensibilidade tipo 2 vai determinar uma coagulação né? intravascular que essa coagulação sanguínea evolui para uma coagulação intravascular disseminada chamada SID não sei se vocês já ouviram falar isso aqui é muito comum e vai ver também nas enfermidades infecciosas lá no sexto período que pode ser acontecer também por alguns micro-organismos tá? também pode estar associado essa SID bem? então o processo na mesma imagem sendo reconhecida como estranha ela pode determinar evoluir para um processo mais sistêmico tá? diga na hemoglobinúria a urina vai ficar avermelhada avermelhada tá? mas a grande diferença daqui o que você está tendo porque a urina está avermelhada não é pela deposição de células sanguíneas você não tem uma você tem uma hemoglobinúria né? você não tem hematúria hematúria isso teria presença de células sanguíneas né? vermelhos veritróceos então você não tem lesão renal para que as células sanguíneas passem sim pela hemoglobina porque a urina está sendo liberada normalmente pelo rim tá? já é diferente através principalmente por uma análise de urina você consegue observar esse processo resolver melhor a professora Fabiana na disciplina de patologia clínica tá? ou claro tudo bem então aqui é só não obviamente fazer a tipificação sanguínea tá? desses de persistibilidade para não haver persistibilidade tipo 2 tá bem? vamos lá o que ainda esse emólico de trás determina para o organismo né? ela faz ativação do complemento igual que a gente falou aqui ativa complemento obviamente aí você vai ter toda a formação também de agentes vasoativos lembra todo aquele resto que tinha resultado da da convertase C3 que era quebrada em C3B e C3A C3B continuava ali na cadeia resposta complemento C3A C5A né? eles tinham funções tanto de atração de outras células até o local principalmente fagócitos como também tem ação vasoativa tá? então esse fruto de todo o processo do sistema complemento né? da quebra de determinadas moléculas do sistema complemento você tem junto aí agentes vasoativos então os mesmos que a gente falou que teriam mesmo não que teriam funções semelhantes do que a gente viu na hipersensibilidade tipo então a liberação ativação do sistema complemento gera também por meio desses agentes vasoativos a formação de um processo inflamatório só que como a gente tá falando de um processo de hipersensibilidade onde as células atacadas são células sanguíneas esse processo inflamatório ele fica sistêmico então isso leva com que o animal entre em um choque anafilático em decorrência de uma hiperestimulação iniciada pelo sistema imune que resultou num processo inflamatório generalizado tá bem? com relação a isso esse choque obviamente leva aí o processo de uma queda da pressão arterial uma diminuição do batimento cardíaco chamada bradicardia e dependendo até uma diminuição ou até uma ventilação ou anulação aí do processo ventilatório do processo respiratório chamada apneia o para para respirar realmente em questão da questão da bronquoconstrição que pode ser resultante aí feito isso o que pode acontecer? inverter em decorrência do que o animal ele pode já que hemácia tá sendo destruída vai ter oxigenação adequada nos órgãos? hein gente? não não havendo oxigenação o que o organismo reconhece? o que vai ter esse sistema circulatório? ele tem que compensar essa baixa oxigenação o que ele vai fazer? ele vai aumentar pressão arterial batimento cardíaco e também movimento respiratório para a tentativa de captar mais oxigênio para ser levado para o órgão vai conseguir resultado com isso? não e a tendência é que ocorra o que com esse animal? vá a óbito ocorra a morte do animal tá certo? uma tentativa compensar todo esse quebra em questão da hemólise aqui em decorrência de serem reconhecidos como substâncias corpos estranhos aí em decorrência da transfusão sanguínea errada tá? dúvidas com relação a persistibilidade tipo 2? não? todo mundo entendeu esse processo? alguém tem alguma dúvida com relação a isso? bom e aqui é só para cargo de curiosidade tá gente? aquilo que eu falei para vocês que pode acontecer em alguns animais são chamadas doenças hemolíticas tá? de alguns animais tanto adultos como também recém-nascidos em bovinos é já um pouco não tão frequente mas principalmente porque a prática da transfusão o contato do sangue também ela não é muito comum né? comparado aí a cães por exemplo você tem já uma rotina maior na questão de transfusão sanguínea tá? mas em bovinos praticamente o que dificulta muito a questão dessa prática é a quantidade de grupos sanguíneos com relação a bovinos então são 11 tipos tá? a ativificação não é interessante muitas das tipificações são muito mais registros de animais muitas vezes a questão de melhoramento genético a questão de banco semi muitas vezes essa questão até das ativas aí da raça tá? e olha aqui a gente tá falando de grupos só o grupo B você tem 60 variações então dentro de um grupo você já tem 60 variações como se tivesse diferentes fatores aí igual por exemplo o RH né? o fator RH positivo e negativo mas você tem fator A, B, C, D e por aí em diante tá? então transfusão sanguínea em bovino não é uma boa ideia a menos se tem uma ativificação certa tá? poucos laboratórios fazem isso tá? no Brasil tem um grupo no Paraná de uma universidade acho que todo mundo aqui já viu que chama UNOPAR né? que tá ensino à distância e tudo mais tem um curso de medicina veterinária lá tem um laboratório lá na cidade de Arapongas no Paraná que trabalha com a quantificação mais pra registro de bovino em sociedade de criação tá? então olha lá né? a sangue idêntica é praticamente impossível né? disso acontecer de um animal pro outro tá? então tá muito associada a questão na sociedade nas sociedades de raças justamente pra identificação de um animal do que propriamente pra utilizar como fim terapêutico tá? então não é muito boa ideia essa transfusão sanguínea em bovino tá? que obviamente se fizer isso vai causar uma doença hemolítica aí muito importante tá? a doença hemolítica que é visto a gente chamada mais em recém-nascido é na mesma questão aí pelo contato né? do sangue da mãe com o feto então muitas vezes isso pode ser decorrência não só da vacinação mas por exemplo hemoparasitas como anaplasma e babésia né? que infectam justamente eritrócitos podem determinar fazem obviamente que essas células sejam eliminadas do organismo no processo imune tá? então pode envolver por exemplo o contato de uma mãe né? da vaca que ainda não passou pro bezerro então no nascimento você tem contato com esse sangue então você tem muitas vezes você pode ter essa doença hemolítica do bezerro que você nasce justamente porque o organismo do animal do bezerro vai combater essas hemácias aí que são diferenciadas que foram infectadas aí por anaplasma ou babésia tá? ou as vacas podem ser mais sensibilizadas com relação ao todo então tem a questão aí de compatibilidade também genética com relação a monta isso pode estar associado a alterações aí eritrocitárias também a liberação muitas vezes do colosso vai ter células também né? realmente leucocitárias presentes ali no colosso não só proteínas por decorrência de corpo mas também células inflamatórias então muitas vezes o animal ingere pode ter problemas relacionados a uma incompatibilidade não aí obviamente eritrocitária mas também com células do sangue então está associado junto aí também tá? então bovinos você tem essa alteração aí além de bovinos a gente vai falar por exemplo bovinos é a mesma coisa né? então são sete grupos sanguíneos grupo B são 52 tipos de antígenos diferentes são vários fatores não é uma boa ideia também bovino fazer transfusão tá? os fenogrupos também tem doença hemolítica do vencém nascido nas mesmas condições que a gente falou de bovino tá? que pode acontecer mas logicamente é muito raro disso acontecer tá? são processos aí patogênios patológicos terminados por infecção a maioria das vezes tá? bem? o que mais cargo de curiosidade não sei isso equínos né? também sete grupos sanguíneos tá? aí não tem divisões não tem chamados fenogrupos tá? diferentes antígenos então você tem é muito comum essa doença hemolítica do potro também do recém-nascido justamente por essa questão também de diferença entre a DNA né? os DNAs aí materno e paterno também então você tem uma probabilidade que gira em torno de 10% do nascimento independente da raça animal de equínos você ter essa doença hemolítica do potro recém-nascido então é muito mais comum dentro das espécies de animais de produção tá? isso vem acontecer também tá? então equino muito mais né? bovino e agora menos importante né? aqui a questão né? da diferença genética que pode causar essa doença hemolítica do recém-nascido tá? cães cães você já tem 11 grupos sanguíneos tá? mas o que torna a transfusão mais segura nos cães é que 60% deles são pertencentes ao grupo A tá? então é muito mais fácil então hoje você tem nos bancos de sangue você tem banco de transfusão com relação a prática de transfusão sanguínea justamente a tipificação se deve em animais que apresentam ou não o grupo A como tipo sanguíneo tá? então realmente a transfusão ela só se baseia nessa tipificação entre animais do grupo A ou é do grupo A ou é não pertencente ao grupo A tá? então é somente animais que 60% aumenta a chance de você encontrar animal com o mesmo grupo sanguíneo tá? a doença hemolítica no caso dos cães também recém-nascido ela é rara justamente pela alta população de cães CA positivos tá? então não tem tanta incompatibilidade da questão aí do contato né? da mãe alterações sanguíneas aí longa vegetação tá? então obviamente nos cães você tem maior índice da questão de transfusões e logicamente animais de grande hipótese como labrador rottweiler pastor alemão né? eles são gerados animais de alto potencial doador então muitos centros veterinários hospitais veterinários já tem campanhas inclusive para levar o animal para ser como doador de sangue né? já que também pela questão dos ossos da questão da postura você tem uma alta hematopoese então os animais se recuperam mais facilmente no possível doação e doam volumes significativos na clínica também tá? na clínica de pequenos animais animais de companhia tá bom? Oi? É muitas vezes porque geralmente transfusão sanguínea quando você é na clínica de animais de companhia é um caráter emergencial né? Então muitas vezes no início eles aliminam uma dose que ela pode ser compensada digamos assim não pode causar um dano tão grande na questão da hemólise e todo esse processo falha de oxigenação né? Então são pequenas doses são volumes muito grandes igual que você tem na saúde pública por exemplo então depois eles fazem modificação caso seja necessário manter né? Entende pra isso bom? Então cão você já tem uma segurança muito maior mais seguro que cão mas aí o problema é você arranjar se bem que existe uns gatos que não aparece uma jaguatirica também que são os gatos que só tem um único grupo né? O grupo AB então logicamente fariam aí seria uma doação segura né? Como também recebendo o receptor não teria qualquer problema de incompatibilidade tá? No entanto a grande diferença são justamente essas duas raças aqui tá? Os chamados né? O peça e o himalaio tá? É que apresentam maiores casos de doença hemolítica em recém-nascido tá? Mas aí também por incompatibilidade entre a gata e os filhotes tá bom? Então 75 95% são A positivos então é muito comum tá? Então o A positivo ele pode receber tanto de um quanto de outro que não tem muito perigo com relação à doença hemolítica tá? Então gatos não tem problema algum tá bem? Gente, dúvida com relação à hipercididade tipo 2? Sem dúvidas Vamos lá Dá tempo pra 3 e pra 4? Que horas são agora? Dá Vamos lá A 4 é bem é menor aí é mais fácil também A 3 também não é tanto tão complexa tá? Logicamente que a gente tem que definir mostrar pra vocês aqui a importância é justamente o que que desencadeia a reação de percessibilidade tá? Uma reação de percessibilidade tipo 3 ela é conceituada somente por reação inflamatória mediada por imunocomplexo O que que a gente lembra aí que que são imunocomplexos? São redes ou gente amaranhados de ligação entre antígeno e anticorpo tá? Ou seja são vários antígenos né ligados a diferentes anticorpos lembram disso? Quando você tem concentrações próximas quantidade de antígeno e quantidade de anticorpo você forma imunocomplexo tá? Que por meio dessa interação antígeno e anticorpo ativa né são ativados aí essa reação inflamatória pelo sistema complemento também então vocês estão vendo que o sistema complemento ele tá relacionado a resposta em toda a questão de hipersensibilidade ela vai ter envolvida tanto na 1 na 2 na 3 e na 4 lógico mas potencialmente na 2 e na 3 tá? comparado na 1 e na 4 bom então obviamente que aqui fatores que podem ter finina e hipersensibilidade é a quantidade de antígeno com a quantidade de anticorpo quando você tem uma grande quantidade de antígeno mas ainda no início do processo de estabelecimento da resposta imune você vai ter também uma grande quantidade de anticorpo? não você vai ter mais baixo então há um risco bem menor de formação de imunocomplexo tá? o problema é quando você tem já na evolução de uma doença do processo inflamatório uma alta produção de anticorpo e sendo que o antígeno também está se proliferando seja por uma liberação de uma proteína de uma bactéria ou o que seja qualquer fator alérgico tá? isso aumenta as chances de determinar a formação desses imunocomplexos né? um amaranhado de anticorpo e antígeno o que que isso faz determinar de lesão de problema? porque essa formação de anticorpo o anticorpo tá onde no organismo? corrente sanguínea é formar grandes emaranhados aí complexos ligados ao antígeno e esse complexo obviamente ele forma uma massa em vasos de grande calibre não tem problema nenhum o problema é o que? em vasos de menor calibre principalmente a gente tá falando de capilar na circulação capilar e onde justamente o que que essa região FC tem de predileção pra se ligar com o que? a região FC do anticorpo se liga com o que? membrana plasmática tanto de macrófago pode ser fagocitado como também do que? de qualquer célula do organismo e que célula que a gente tem na parede dos vasos? células endoteliais que também vão ter receptores pra essa região FC do anticorpo resultado o que que se tem quando você tem essa ligação da região FC com uma célula do organismo juntamente com o antígeno você vai ter destruição tessidual tá? por interação por interação liberação de fatores que vão atrair células inflamatórias causando a mesma forma de vir para esse tipo 2 tá? no entanto aqui que vai variar é justamente a intensidade de formação desse imunocomplexo então o que que tá relacionado a formação de imunocomplexo? a resposta imune do indivíduo tem muitas situações por exemplo que o indivíduo normalmente ele vai formar imunocomplexo porém imunocomplexos menores o problema é quando você tem uma alta concentração de anticorpo frente a uma baixa né estímulo frente a uma uma alta produção de anticorpo perdão decorrência de um alto estímulo do organismo até uma resposta inflamatória tá? então a chave pra gente entender os processos de persistibilidade é saber qual é o fator imune que desencadeou aquele processo e como que se dá o processo inflamatório tá? aqui na hipersensibilidade tipo 3 como é que se dá o processo inflamatório justamente por quê? porque quando você tem a formação de imunocomplexo essa região aqui ativação da hipersensibilidade ela se dá de duas formas tá? uma dessas formas é que essa forma aqui que a gente comumente discute falar que é a formação de imunocomplexo que é a ligação do anticorpo com a região na região FAB juntamente com o antígeno lógico isso é o que se espera de uma resposta imune o que que isso daqui vai ativar também? volta aqui nesse slide sistema complemento então o que que vai ter aqui ó livre pra se ligar lembra dessa proteína aqui do sistema complemento? a proteína C1 que a partir daí dá início pela via clássica ativação do sistema complemento lembrados? isso daí ativou essa forma de sistema complemento você tende a ter coisas semelhantes que a gente viu na resposta de hipersensibilidade tipo 2 a gente vai falar de novo tá? então quais seriam essas formas de reação? depende do tamanho de imunocomplexo da quantidade de imunocomplexo presente no organismo tá? então eles podem ser locais quando você tem um local de acesso do antígeno ele tá mais presente por exemplo regiões de mucosa regiões de mucosa gastrointestinal na pele por exemplo na pele não regiões de acesso principalmente tratantérico respiratório tá? ou a deposição de imunocomplexos em tecidos também por exemplo caem na circulação a formação desse imunocomplexo eles vão pra áreas onde tem uma demanda muito grande de água alguém aqui tem problema de artrite ou sabem o que é artrite né? que a cana mais crônica acaba determinando o que a gente chama de artrose a pessoa é doente de véia não esquenta comigo nada tá? justamente o processo mais clônico uma das causas de artrite é justamente a deposição de imunocomplexo nas articulações tá? isso pode ser iniciado muitas vezes em decorrência de problemas autoimundos de doenças autoimunes até tá? onde o organismo ele produz anticóptero com o próprio antígeno com o próprio organismo e isso aí como antígeno tá? pode ser em decorrência em processos articulares pode ser também formado por processo sistêmico ou seja vascular onde esses processos de imunocomplexo vão ser depositados ali no sistema vascular ou seja vão se ligar não somente que eu falei pra vocês com a proteína C1 do complemento mas se ligar também com a membrana ali das células endoteliais também tá? a gente vai ver essas duas formas aí então seja em todo o grande problema é justamente o acúmulo de células inflamatórias que a deposição de imunocomplexo atrai pra aquele local então muito provável a destruição dos tecidos provavelmente destruição vascular se dá não só pela ligação né? da região FC a membrana plasmática ali das células endoteliais quando tá ligada também o antígeno isso é o que é normal tá? mas o grande problema é que esse estímulo aqui determina a atração de grande quantidade de células inflamatórias e esse é o problema tá? muito grave o que acontece a gente vai ver o porquê bom? bom, vamos falar um pouquinho dessa forma local ou seja falar do local de acesso antigo mais a formação dos imunocomplexos aí nos tecidos tá? lógico a gente tá falando de participidade tem que ter havido uma sensibilidade prévia tá? então por exemplo você pega um animal onde teve né? recebeu aí por meio sei lá de uma injeção né? a questão de um antígeno de um alérgeno por exemplo tá? o que que vai acontecer horas depois? pode terminar um processo inflamatório isso daqui é muito comum né? visto em animais que a gente sai por exemplo vacina pra febre aftosa não sei se vocês aqui já viram acompanharam a vacinação febre aftosa né? vacina na tábua do pescoço ele vai deixar com acúmulo um abscesso ali muito grande isso se deve pelo potencial inflamatório do adjuvante da vacina que ele é muito oleoso tá? então essa vacinação cada vez mais e outra a vacina febre aftosa ela deve ser repetida a cada seis meses então cada vez que se vacina é outro contato que esse animal tem com o adjuvante da vacina é mais uma sensibilização que esse animal tá sendo sendo sensibilizado o que vai acontecer nas próximas vacinações? como é que vai ser a resposta inflamatória local? cada vez maior vai ser hiperestimulada cada vez que recebe entra em contato com esse antígeno isso o veículo né? que faz bem que favorece o aparecimento mostra pro sistema imune tá? no caso aqui a gente tem o fato de alumínio se eu não me engano aqui da febre aftosa tá? a gente tem esse veículo bem então isso pode ser o que? uma forma de sensibilização local onde na pele dessa né ou próximo ali nos tecidos você tem a formação desses complexos ativa uma resposta imune bastante intensa formando uma liberação muito grande de anticorpo que aí juntamente libera antígeno e forma a deposição de imunocomplexo local onde recebeu onde a porta de entrada desse alérgico tá bem? tá certo? que seria um exemplo disso daqui o que que você tem no caso? é porque aí você tem um agente que seria o fator né o agente priônico no caso você tem o primo é uma modificação proteica também é a mesma coisa então tem alguns indivíduos que você tem uma modificação proteica onde essa proteína acaba sendo abundante no tecido ali né e é justamente você tem daí a estimulação no sistema imune frente a um antígeno uma modificação proteica decorrente da mutação lá ou seja atípico ou não que começou a aparecer no sistema nervoso né no encéfalo desse animal e obviamente o sistema imune vai reconhecer aquilo como algo estranho frente ao reconhecimento estranho você tem uma ativação obviamente do sistema leucocitário também né por células inflamatórias que vão no local e acabam degenerando ou realmente focitando determinando né por meio de proteases e de toda uma quebra não só da proteína alterada que o prion mas também de todo o tecido normal também né então por isso que forma aqueles justamente áreas em vazio que é justamente o que dá o nome à doença né se a filopatia expõe de fome áreas em vazio justamente porque ali você tinha material encefálico né nervoso mas que acaba sendo degradada pela ação justamente inflamatória no local tá exatamente isso é uma forma não em persistibilidade mas é um fator infeccioso né causando isso é que a gente pode falar infeccioso né que é uma proteína modificada só uma proteína como é que você é o organismo vivo né chama doença priônica aí tudo bem gente entenderam aqui o exemplo de forma local de deposição imunocomplexo e a resposta inflamatória que determina bom travou de novo maravilha o que que travou aqui acabou nada deu um pequeno probleminha aqui exatamente era só pra dar um susto vocês vão matar uns 10 aí do coração peraí já retorna bom vamos lá aqui o que vai acontecer né essas alterações microscópicas o que vai determinar aquela deposição de imunocomplexo a ligação seja local né em decorrência por exemplo do processo inflamatório você vai ter uma infiltração neutrofílica né então você vai ter infiltrado ali de inícios chamados segmentados ali no local né que vão ser atraídos em decorrência da liberação de diferentes citocinas que vão causar uma destruição decidual no local destruição também de vasos sanguíneos que podem causar hemorragia extravasamento de líquido né fora que vai causar um edema podendo determinar trombose e até infiltração aí no caso de mastócitos ou outro mononuclear tá então vai causar um processo inflamatório local mas de maneira exagerada exacerbada cada vez mais que ele foi estimulado tá com relação a isso então a gente mostra nessa figura uma infiltração bastante né intensa tá aqui de neutrófilo e você tem a formação aí né o edema de derme o edema de espacios em vazio aí também decorrência do extravasamento de líquido por exercício tessidual tá associados aí tudo bem então como que seria essa forma local de hipersensibilidade tipo 3 então você tem o contato ali antígeno né com o anticorpo que foi produzido juntamente que eles vão formar imunocomplexos tá esses imunocomplexos eles vão ativar o sistema complemento em decorrência da liberação que você tem da região FC aqui do anticorpo onde vai se ligar a C1 e pela via clássica vai ser ativado o complemento e sempre lembrando que o complemento ativado o que vai resultar de fatores mediadores que vão atrair células inflamatórias no local tá onde vai acumular neutrófilos ali no local que houve depois a presença desses imunocomplexos justamente que vai causar a lesão tessidual certo onde eles chegam lá por quimiotaxia justamente pela maior concentração dessas substâncias do sistema complemento ok além disso com a formação de imunocomplexos ou antígenos que estão aí opcionizados também macrófagos vão chegar até o local na tentativa de agocitar todo aquele imunocomplexo né para ir a ponto de destruir remover todo esse fator aí que causou que está causando uma lesão ou é um corpo estranho aí no caso tá sempre lembrando gente é bem bom ressaltar isso que a gente está falando de hipersensibilidade então esse processo tanto a produção de anticorpos frente a ação de um alérgeno como também a indução aí acúmulo de neutrófilos é de forma exagerada de forma potencial não com o mente que isso é visto também nos tecidos mas de forma exagerada tá uma resposta a gente está falando de hipersensibilidade não de uma primeira sensibilidade a um determinado alérgeno tá esses macrófagos que vão acontecer quando o fagocito liberam interleucinas liberam outras citocinas que vão determinar mais ainda a atração de neutrófilos no local o que vai acontecer com esses neutrófilos vai liberar seus grânulos vai determinar a fagocitose mas liberar fatores aí que vão causar lesão tecidual tá além disso restos de fagocitose né na questão da fagocitose aí também deposição de imunocomplega vão ser fagocitados que vão atrair mais ainda neutrófilos para o local resultado vão soltar os grânulos né que também são granulócitos e nesses grânulos você tem todo um fator inflamatório relacionado que vão determinar a liberação né por meio dos radicais livres e proteases que estão dentro desse grano consequentemente vai causar uma destruição tecidual tá o que a gente tem aqui do lado também de que em decorrência da fagocitose por parte dos macrófilos você tem liberação do chamado óxido nítrico também na circulação sanguínea isso acaba na circulação sanguínea não né no local ali no tecido isso acaba determinando uma destruição tecidual também maior tá então notem que começou por uma resposta imune estabelecimento desde uma resposta imune inata até o estabelecimento da resposta imune adaptativa o resultado sempre é uma resposta inflamatória de forma exagerada de forma exacerbada tá todo o processo de versicibilidade tem envolvimento de resposta imune e resposta inflamatória tá bem o que que tá modificando de uma pra outra que a gente tá vendo aí é o gatilho desencadeador desse processo tá dúvidas tá isso na forma local lá no tecido e na forma sistêmica o problema da forma sistêmica é quando você já tem ativação do complemento e sim você vai ter a ligação dessa região FC aqui do anticorpo ligado imunocomplexo na parede dos vasos então formou o imunocomplexo isso dentro dos vasos ou seja quando você tem a disseminação desses antígenos associado a uma produção intensa de anticorpo frente que é um animal já sensibilizado então esses antígenos vão ser reconhecidos mais rapidamente vão produzir maior quantidade de anticorpo e maior concentração de anticorpo vai estar presente ali tá o que que tem errado nesse esquema aqui tem alguma coisa errada nesse esquema aí o que que o plasmóstro linfócito B tá fazendo na circulação sanguínea só fez uma parte mas foi um esquema aí pode estar presente pode mas essa diferenciação ela ocorre mais em órgão linfóide lembra que atua pela distância né a distância não ali presente no local do processo inflamado processo imune tá então vocês estão vendo aqui ó o antígeno essas bolinhas verdes aqui né que foram apresentadas estimuladas e os plasmóstos vão liberar formando anticorpos esses anticorpos vão se ligando diferentes aí né diferentes a vários antígenos que estão aí na circulação formando o imunocomplexo e olha o que está acontecendo com esse imunocomplexo onde ele está sendo fixado ó na membrana plasmática das células endoteliais tá o que que vai determinar num animal já sensibilizado né que tem uma hipersensibilidade já em decorrência daquele desse tipo de antígeno aqui vai ocorrer um processo inflamatório então o que que vai fazer esse processo aqui principalmente pela ligação da região FC vai determinar a liberação de fatores que vão fazer com que células inflamatórias principalmente mastócitos e principalmente neutrófilos tá vá até o local libere determinadas citocinas libere seus fatores inflamatórios e que vai determinar aí o caso a destruição dessas células endoteliais aqui destruindo essas células endoteliais você tem destruição praticamente da parede dos vasos tá certo consequentemente disso vai determinar um processo inflamatório a gente está falando de sistema vascular certo além disso a gente está falando processo vascular então é local isso não a gente tem um processo de sensibilidade na sua forma sistêmica o dano tessidual vai determinar obviamente aí dependendo do órgão afetado danos aí na atuação na funcionabilidade dos órgãos também vai determinar hemorragia vai determinar a formação de trombos já que você tem contato aqui vai tendo processo de cicatrização aí desses vasos podendo causar também processos de trombose até inclusive oi entendi para reverter dificilmente assim o mais sensibilizado maior é o processo a tendência que você pode obviamente quando você tem o que é o fator que está mantendo essa hipersensibilidade na presença do antígeno então quando esse antígeno for fagocitase totalmente destruído daí você tem uma 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 a repitalização daí você tem novamente a cura normalmente do tecido afetado tá então o grande problema é que cada vez que é apresentado o dano acaba sendo maior porque você vai tendo uma sensibilização cada vez maior tá então muitas vezes na situação você não tem como intravascularmente você não tem como retirar o antígeno né então esse dano ele pode ser reversível até causando determinada morte do animal tá ou problemas graves principalmente em órgãos bastante vascularizados um desses órgãos é rim então faz um problema de gromelo nefrite muito grave podendo causar até inclusive a falência do órgão tá bem então aqui a forma sistêmica a mesma coisa a gente falou chacramamente agora local né então você tem ativação pode ter ativação para complemento mas não é específico tá então obviamente esses imunocomplexos grandes imunocomplexos a tendência é se depositarem tá chamados complexos solúveis eles se depositarem na parede dos vasos né podendo aí determinar reações até de ligação até a hemácia mas aqui é um outro tipo de fator que pode ser determinado mas não é o principal tá que pode determinar aí sendo fagocitados removidos por macrófagos e fim desse processo de sensibilização agora quando ele é novamente apresentado aquele alérgeno isso daqui aumenta em relação à magnitude da resposta imune isso vai resultar num aumento da resposta inflamatória também certo resolvendo isso determinando né muitas vezes complexos solúveis vai depositar na parede dos vasos vai causar danos aí por exemplo como lesões em glomérulos que eu falei pra vocês de altamente vascular deposição de imunocomplexos em articulações e aí tendo o sinal clínico específico pra cada tipo de lesão aqui uma glomérula nefrite no caso de articulação processos de artrite tá ou se for de forma muito generalizada uma atrose tá dependendo aí da abrangência dessas lesões tá ok dúvidas em relação a isso tava copiando então que só como exemplo que eu falei pra vocês é o glomérulo nefrite né decorrência aí chamada glomérulo nefrite mesangioproliferativa mesangioproliferativa então o que a gente consegue observar aqui né vamos relembrar a aula aí do professor Ricardo Guerra tá histologia né você lembra lá glomero né mesma patologia que ele tá vendo né então você tem uma unidade muito grande né a vascularização capilar então você nota aqui não sei se tá difícil de vocês verem aqui uma deposição muito grande de neutrófilos estão vendo pontinhos aqui ó uma deposição neutrofí né neutrofílica que muito é pesada presente ali no glomelo obviamente que isso aqui vai causar destruição vascular consequentemente como é que vai estar a taxa de filtração glomerular eficiente consequentemente você pode ter um risco cada vez maior danoso pra esse tipo de de tecido tá além disso gente então a gente tá falando de antígeno eu dei um exemplo por exemplo essa deposição mas o antígeno causador desse aí principal tipo 3 ela pode ter diferentes origens né igual falei pra vocês se ter por exemplo local que é o adjuvante o veículo lá da vacina como também você tem agentes infecciosos capazes de terminar isso então você tem causas infecciosas que podem causar casos de glomerulonefrite como estreptococcus equi né no caso também que pode estar envolvido problema respiratório mas pode determinar o que a gente chama de púlpura tá realmente na parte epitelial também tá associado é estafilococcus aureus quando você tem infestação entra aí em processo de bacteriemia pode estar associado a causa de dermatite tá decorrência tal realmente é muito mais de um imuno comprometimento do animal mas que cada vez mais expulso pode induzir cada vez mais a dirofilariose né que é um processo sistêmico né chamado verme do coração vocês vão ver o professor da Valesca adenovírus canino tipo 1 já foi envolvido em casos de uveite tá quando se deposita então obviamente você tem o estímulo aqui tem a ver uma complexidade com relação ao órgão já que o sistema imune é pouco invasivo nesses órgãos então quando você tem um aspecto viral que causa um dano o sistema imune passa a ter contato com os tipos diferentes tipos de células tecidos aqui pode desenvolver uma resposta imune né causando uma inversibilidade nesse órgão então obviamente vai causar um quadro de uveítimo destruição aí vírus da leucemia felina também pode estar associado tá já que ocorre uma leucemia ocorre uma alteração das células das células imunes né linfocitárias principalmente o vírus da diarreia viral bovina também vai causar uma alteração também leucocitária em decorrência da imunossupressão muitas vezes outras situações que pode desenvolver uma resposta inflamatória generalizada principalmente problema reprodutivo tá e o vírus da anemia infecciosa equina que também por estar amplamente disseminado o vionismo vai causar uma debilidade muito grande na questão das células sanguíneas podendo causar casos de persistibilidade já que você tem modificações do vírus ao longo do mesmo caso então você tem alterações estímulos diferentes na resposta imune esse animal vai ficando cada vez mais sensibilizado bem dúvida gente com relação a persistibilidade tipo 3 então vamos lá pra acabar o tipo 4 rapidinho é a mais fácil vamos lá gente força força tá acabando vamos lá esperta aí o povo que tá dormindo aí ó vamos lá hipersensibilidade tipo 4 seria o contrário do que a gente viu em persistibilidade tipo 1 principalmente com relação a forma a rapidez de acontecer aqui é considerada a chamada resposta imune é a hipersensibilidade tardia tá por quê? porque ela tem envolvido outros processos que acabam demorando mais tempo de causar o processo inflamatório então é uma reação inflamatória decorrente de interação ó antígeno célula apresentadora de antígeno que pode ser macrófago é o principal exemplo e linfócitos T quando eu falo linfócitos T tá ligado a que tipo de resposta aqui? celular linfócitos T auxiliar linfócitos T CD8 tá o citotóxico tá certo? então enquanto a gente viu na hipersensibilidade tipo 1 que você tinha a junção lá de principalmente anticorpo IgE produzido em grande quantidade ou seja uma hipersensibilidade decorrente de resposta imune moral aqui a gente tem uma resposta de hipersensibilidade em decorrência da resposta imune exclusivamente celular tá? vocês entenderem o quanto isso daqui tem é mais aplicável que eu vou mostrar pra vocês que isso acontece tá? A hipersensibilidade tipo 4 também né considerada hipersensibilidade tardia tá? ela tem um grande exemplo e fácil até que facilita a questão da didática também ela é o fundamento utilizado pra diagnóstico da tuberculose bovina tá? determinados métodos que a gente vai fazer que a reação tuberculínica ela utiliza com base se o animal já foi exposto ou não ao Mycobacterium bovis ou seja ao causador da tuberculose bovina dele apresentar na prova de diagnóstico no teste da tuberculina essa reação de hipersensibilidade ou não se esse animal apresentar resposta de hipersensibilidade ou reação de hipersensibilidade tipo 4 é considerado um animal positivo se não apresentar a reação de hipersensibilidade é considerado um animal negativo por que que é positivo ou negativo? porque já houve ou não a exposição frente ao Mycobacterium bovis tá? essa reação no caso de tuberculínica causada realmente isso é a fins dermatológicos fins diagnósticos tá? ou seja utilizando uma reação do organismo pra poder detectar se o animal é positivo ou não a fins de patologias naturais o que se tem muito comum e aqui é muito comum mesmo é as chamadas dermatites por contato principalmente animais de companhia tá? é reação mediada né? por células e o que que são as células de Langerhans todo mundo lembra aí de histologia? estão presentes em aonde? como se fão macrófagos praticamente do tecido epitelial não era isso? tá? por que a dermatite alérgica do contato ela é muito comum principalmente animais de companhia porque esses animais são expostos diferentes tipos de materiais seja uma coleira antipulga seja uma roupinha pra deixar mais bonitinho o cachorro né? seja sei lá um lacinho seja um produto tópico né? que é administrado um tipo de perfume tá? que é utilizado aí no banho em tosa tem um tipo de sabonete que é feito ou seja uso tópico vai causar uma dermatite outro ponto bastante comum que ocorre em caso de dermatite alérgica uma vez com a professora Ivia e a professora Vanessa lá na clínica médio e médio de companhia tá em decorrência do contato muito frequente em determinadas substâncias principalmente que são utilizadas no chão por exemplo pra sanitização pra limpeza lavar parte da asa com sabão em pó joga sabão em pó lá e tchac 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 né? varre lá depois enxágua não foi suficiente pra retirar o que vai ao animal? deita naquele chão até é muito comum aparecer toda uma série de pústulas abdominais em decorrência do contato do chão com esse produto químico não só sabão em pó né? você tem vários outros fatores também associados aí ou seja cada vez mais se animado que esse animal ele é apresentado a esse tipo de antígeno né? desse tipo de fator que pode ser um alérgio mas ele vai ter respostas inflamatórias locais ali tá? hipercensidade tipo 4 então eu já falo pra vocês só tem tipo de resposta local não há resposta sistêmica como a gente viu nesse lado tipo 3 tá bom? então produto químico formaldeído um ácido um corante uma resina óleo medicamentos as coleiras aí antipug coleira repelente tá? tá muito comum aí principalmente a questão da leishmaniose tá? tudo é pode se tornar um alérgeno pra um animal certo? então o que que vai acontecer essas células de Lange que são células apresentadoras de antígeno principalmente da epiderme pra determinar o que? quando o fagocito aquele nutriente determinado aquele que seja nutriente aquele produto químico que seja tá? o que que vai acontecer? ele vai processar aquele produto ele vai processar aquele antígeno e já começar a estimular células linfocitárias principalmente o linfócito T4 né? o linfócito T CD4 a partir daí você vai ter uma alteração realmente decorrente da fagocitose vai liberar estimular esses linfócitos T auxiliares a produzir né? liberar citocinas que vão atrair células citotóxicas pro local e consequentemente vão fazer a destruição daquele tecido ali tá? ou seja não é uma ação local que a gente viu a resposta multicelular no local que tá acontecendo que tá presente o antígeno? seria o macrófago a célula apresentadora de antígeno ela vai fagocitar esse produto vai entrar em contato vai ser apresentado esse antígeno e consequentemente ela vai dar início estabelecendo uma resposta imune tá? só qual que é o problema aqui? cada vez mais que esses animais vão entrando em contato com esse antígeno você já vai tendo células de memória em decorrência dessa pré-sensibilização aqui se ele entrar em contato de novo com aquele material ele vai ter uma resposta maior ainda então além de induzir uma resposta imune maior ainda o que ele vai induzir ainda? uma resposta inflamatória maior ainda também tá? ao ponto de terminar a destruição tessidual e formar aí vesículas processos abscessos aí no epitélio ou seja qual for o tecido o tecido ali que apresenta essa hipersensibilidade no caso aqui a gente dá um exemplo de dermatite alérgica tá bem? isso que logicamente está liberando citocinas ali também no linfócito TCD4 traindo células inflamatórias também tá? acabando gente tudo bem? certo? seria isso a parte mais óbvia tá bom? aqui alguns exemplos né? isso daqui ó principalmente o ventral animal você vê toda essa formação dessas petecas pústulas justamente por dano tecido em decorrência dessa inflamação né? bães dependendo aí fatores a coleira grande problema né? que pode ser uma dermatite por contato aqui casos extremos né gente? sempre a sensibilização tá? e pode estar associado aí tá bom? e em ser humano é a mesma coisa né? vai lá vou trocar trocou o desodorante olha lá né? aí já fica assim né? fica assim alado e principalmente não sei quando foi isso mas principalmente na adolescência quando você tá tendo duas estimulações com a resposta imune na minha época conciliou com aqueles desodorantes que era tipo em gel que você ia dando parece que você tá dando corda embaixo subindo um gel e passando nossa ardia pra burra que negócio daí ficava andando que nem um frango as abertas né? reação de persistibilidade pro contato cada vez mais é uso rotineiro todo dia assim usando, usando, usando e ficando mais sensibilizado e as reações ficando cada vez maior né? aqui também o contato né? aqui na pele direto com o contato seja o produto seja o perfume seja creme hidratante o que for tão comum não só na medicina humana mas também veterinária que é nosso que é nosso interesse aqui tá bom? a reação tuberculínica gente só mostrando shhh tá pra acabar só agora mostrando pra vocês o que que tá em relação a persistibilidade tipo 4 é que justamente promove a identificação do animal é é tuberculoso tá? nessa nesse local onde foi aplicar né? nesse local aqui que é uma resposta local a persistibilidade tipo 4 é aplicada uma proteína purificada derivada chamada PPD purificada derivada do micobacterium bovis tá? que é só a cápsula da bactéria a membrana externa da bactéria onde num animal sensibilizado determina essa reação de hipersensibilidade de que forma? células dendríticas células de Langerhans por exemplo ali presentes no epitélio tá? vão fagocitar vão determinar apresentação de antígeno levar até linfonodos e aí você tem estimulação normal que a gente vê de uma resposta imune além disso esse processo ainda de própria liberação a questão da fagocitose você já tem liberação de interleucina tipo 4 que vai atrair no local macrófago e neutrófago também você tá fazendo uma resposta inflamatória no local se o animal não foi sensibilizado ou seja não entrou em contato anteriormente com o micobacterium bovis ele vai determinar a produção de uma resposta imune normal sem exagero nenhum por quê? porque ele não vai apresentar células de memória frente àquela agressão se ele apresenta células de memória que ele já foi sensibilizado então no caso do animal positivo o estímulo imunológico ele vai determinar uma liberação muito grande de citocinas consequentemente uma proliferação celular muito grande que vai atrair uma quantidade de células inflamatórias no local em grande quantidade tá? isso acaba determinando uma estimulação depois a gente vai ver o linfócito teuxiliar que estimula a ativação cai na circulação liberam ali citocinas que vão ter uma ação endotelial não as citocinas mas toda essa questão dessas células aqui de macrófagos e neutrófilos tá? frente a isso você tem liberadores de granulação lá dos macrófagos principalmente neutrófilos mastócitos também estão associados aqui vão liberar fatores vasoativos como também outro tipo de interleucina tá? que vão atrair outro tipo de células basófilos aqui na região ali onde você tem a presença do antígeno ou seja da PPD o que que isso resulta? em processo inflamatório decorrente por essa estimulação aqui do início pela presença pela fagocitose pela proliferação né decorrente do estabelecimento da resposta imune pela presença de células citotóxicas pela presença também de mais células endoteliais mais células né é inflamatórias que vão agir ali no endotélio formando um processo inflamatório então o que que se espera desse local que você inoculou? ele vai aumentar de tamanho então justamente mensurando a diferença da dobra de pele antes de inocular que é o normal do animal pra depois que aconteceu a inflamação a tendência é que você tem uma dobra de pele maior no animal infectado tá então justamente é essa que seria a base de você utilizar o método da reação né do tuberculínica aí no animal pra poder identificar e no caso específico da tuberculose tá então vai causar um dano tecidual significativo se um animal não é sensibilizado essas respostas acontecem porém de forma mais branda e sendo a hipersensibilidade tipo 4 que eu falei pra vocês que é o contrário da tipo 1 é uma hipersensibilidade do tipo tardia lembram disso? tá então por que que é uma tardia? porque ela dura mais tempo também sendo que um animal não sensibilizado isso daqui evolui em menos de 24 a 48 horas a mensuração no caso depois pra diagnóstico do tuberculose é feita com 72 horas ou seja já deu tempo se for um animal não sensibilizado que não foi exposto a micobactéria de todo esse dano já regredir e tá normal a dobra de pele do animal tá já que a gente administra uma quantidade muito pequena de PPD e é intradérmico isso daqui ou seja somente células tem acesso ao local do antígeno não cai na corrente sanguínea tá por isso que é uma hipersilidade exclusiva de resposta imunicelular tá aqui só pra mostrar pra vocês é um teste da prega caudal que é feito em rebanho de corte a gente vai falar disso melhor lá no sexto período então forma essa reação tuberculínica vai formar esse inchaço aí na prega caudal tá do animal então isso já é característico positivo ou você pode fazer dependendo daqui já é o teste confirmatório da tuberculose que é o teste cervical comparativo tá não trabalho de conclusão de curso tá teste cervical comparativo onde você inocula você compara com outra PPD aviária que não é o causador só pra você ter uma insuração do que é uma exposição mais inflamatória alérgica ou não inflamatória sem hipersensibilidade tá então isso aqui é o teste cervical comparativo é uma prova uma reação tuberculínica positiva justamente se há um inchaço significa que foi tardia é uma hipersensibilidade tá significa que o animal já foi exposto a um micobactério resumindo e finalizando a gente tem aqui os quatro tipos de hipersensibilidade tá então o mecanismo imune desencadeador é diferente entre elas e a tendência é que a resposta né o mecanismo de lesão tessidual seja diferente mas o final é a mesma coisa o processo inflamatório pode variar de local pra sistêmico tá bom então o que é importante nessa aula gente vocês entenderem o processo como se dão essas respostas de hipersensibilidade tá e os mecanismos que são né os determinantes aí desse processo de hipersensibilidade desencadeadores dos mecanismos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto